E a gente está de volta, eu quero partilhar com vocês antes de ir lá para a cozinha sobre a rainha da 31ª Festa Nacional do Colono, que aconteceu nesse sábado a escolha. A gente já acompanha algumas imagens, foi no sábado. O sábado foi de ansiedade, de bastante adrenalina e emoção para essas meninas. Foram 17 garotas que competiram, que participaram do concurso, que elegeu a rainha e duas princesas da 31ª Festa Nacional do Colono, que acontece no Parque Gilmar Graff, aqui na Itaipava. Alguns conhecem como a região da Bahia, mas é no bairro Itaipava. Foram um mês de expectativa para essas meninas, um mês de votação também pela internet. E a ganhadora, a rainha, se chama Neuziane Testoni, de 20 anos. Ela é representante da comunidade de Itaipava e ela vai ser a nova rainha da festa. A primeira princesa eleita foi a Josiane Marques, de 15 anos, candidata da comunidade de Espinheiros. E a segunda princesa, apontada pelos jurados, foi a representante do Rio do Meio, Annelise Junque, de 17 anos. E a Samara Costa foi a candidata mais do Rio Novo, de Rio Novo, que foi escolhida pelas próprias concorrentes como a garota simpatia deste ano. E ela também ganhou aí também por votação da internet. O público que votou também foi a Samara Costa, que ganhou aí pela internet. Mas quem ganhou realmente aí o cargo, que vai exercer esse cargo de rainha da festa do colono, é a Neuziane Testoni, de 20 anos, que vai ser a representante aí. As meninas passam, né, a partir agora, acho que é da próxima semana, ela já começa essa fase aí de divulgação da festa, de vinculação nas redes de comunicação aqui da nossa região e também do Brasil. Outra dica que eu quero passar aqui para vocês é sobre o caminhão do peixe, né? Aquela dica que a gente dá sempre aqui, que o peixe é um alimento saudável, um alimento que você tem que buscar, que você tem que procurar se alimentar, porque ele faz bem para a sua saúde. E ainda mais quando ele tem um preço baixo. Isso é uma maravilha, né? E é a campanha aí que a Secretaria de Pesca com o Sindipe realiza no município de Itajaí, levando o peixe, né, o caminhão do peixe até os bairros da cidade. Pescado fresco, pescado que é bom, saudável, num preço ótimo, que você pode adquirir. Essa semana, então, eu vou passar para vocês rapidinho, né, os locais onde vai estar o caminhão do peixe, que é aí uma oportunidade de você adquirir seu pescado aí. Vamos lá? Na terça-feira, né, que é amanhã, o veículo começa a percorrer a cidade, já na... e vai estar na comunidade Nova Brasília. Estacionado bem em frente à Igreja Cristo Ressuscitado, localizado na rua Marcos Castela, Castona, que fica ali na Nova Brasília. Isso amanhã. Ainda amanhã, os moradores da comunidade rural do Arraial do Cunha poderão adquirir também o pescado no pátio do Posto Raimonde, que fica situado na rodovia Antônio Raio. Já na quarta-feira, dia 29, é a vez da Peixaria Móvel. Gente, só perdão uma coisa aqui. No dia 27, na verdade, na... Aqui tá como... eu baixei a notinha do site, tá como terça-feira que ele vai estar na Nova Brasília. Na verdade, hoje que tá na Nova Brasília, tá? Amanhã ele vai estar na comunidade do... rural Arraial dos Cunhas. Então, hoje é na Nova Brasília, amanhã na Arraial dos Cunhas. Na quarta-feira é a vez da Peixaria Móvel passar pelo bairro São Vicente. As vendas irão acontecer no pátio da Igreja Católica São Vicente de Paulo, que fica na Rua Estefano de Zevanora. No feriado de Corpus Christi, quinta-feira, dia 30, essa atividade vai estar suspensa no dia, né? No feriado. Mas, na sexta-feira, quem recebe o caminhão é o bairro Cidade Nova. E o ponto de venda é na Igreja Católica ali do bairro, que eu acho que é Nossa Senhora de Fátima, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem aqui na notinha também. Nossa Senhora de Fátima, que fica na Rua Gilio Cunha. Fica essa dica, então, pra você, né? Você que quer adquirir esse alimento aí bom, saudável e barato. Fica essa dica pra você. A gente vai a um rápido intervalo e, em seguida, sim, a gente volta lá na cozinha pra aprender e provar mais uma gastronomia especial feita por Natália Santa. É rapidinho, não saia daí.